Olá galera tudo bom com vocês hoje estou aqui com o Wesley Vieira no canal Café Corona de Livros e a gente vai gravar um vídeo muito divertido que é inventando livros de fantasia que a gente viu no canal da Tereza que ela fez com a Maíra Felicidade da Tereza E consiste basicamente o que? Explica pra gente Wesley A gente vai pegar papel 1,2,3 vai juntar tudo fazer o nome e inventar uma história Sinopse a partir desse nome, esse desafio, essa tag, essa tag é uma brincadeira, uma zoação com os títulos de livros de fantasia que existem agora Que puta que pariu, vamos convidar né, querida é sangue, é osso é trava, é tudo Então vamos lá, a gente tem as nossas categorias aqui, os papelzinhos que a gente vai tirando, aqui ó, miniatura né Ótimo miniatura Vamos começar, o convidado começa Reino, sangue e luz Reino de sangue e luz Reino de sangue e luz vai contar a história de Claudete Uma moça Pode ser Claudete está presa num reino onde que todo mundo tem o sangue puro Porém ela é apaixonada, como sempre, por um cara que não tem o sangue puro Porém esse cara é o cara que traz a luz, o menino da luz A jornada dela é passar por esse reino de sangue puros e encontrar esse cara que é a própria luz Para que possa Mas ele não é puro e ele é luz É, é uma contradição porque as vezes uma pessoa não é pura de verdade, mas ela é a própria luz Fica ai gente, o vídeo acabou agora já Mas essa vai sair pela dark side Vamos lá Trono de ossos, trono de ossos e sombras Olha, quase tem esse livro hein Quase existe Quase tem esse livro Parece que existe na verdade Trono de ossos e sombras vai contar sobre um trono Que ele é feito de ossos e sombras porque Há muito tempo atrás aconteceu uma guerra entre os indígenas E eles queimaram todos esses indígenas e criaram então a partir dos ossos deles esse trono Então ele é amaldiçoado pelas sombras Ó Porque E a nossa protagonista, Ruth Que é um nome bem jovem Muito A Ruth ela vem de uma família muito pobre E ela tem um chamado na vida dela Ela sempre dorme e ela ouve a voz desses índios dizendo Me libertem deste trono Cruz credo Os ossos eles estão todos ali Eles precisam ser enterrados Para os espíritos dos indígenas conseguirem descansar em paz Nossa Então a nossa Ruth vai ai tentar chegar no reino e guerras e batalhas Para conseguir fazer o trono de nem sei mais do que De ossos e sombras Olha ai não ta amarrado viu Não leria nunca Coroa Coroa Fogo E pérolas Nossa menina Coroa de fogo e pérolas Vai contar a história De Maria Luisa Nome de protagonista de novela do SBT Não é? Vai contar a história de Verônica Mora num lugar onde todo ano acontece uma corrida E nessa corrida a pessoa que ganha essa corrida Ela tem direito a escolher o melhor lugar para morar E a fazer a sua família sair da onde ela ta E você vai viajar por todo lugar É uma coisa maravilhosa Porém existe uma tia dessa menina Que foi a ganhadora dos anos passados lá da outra vez Que queria matar essa Verônica Porque ela era a única que podia vencer essa guerra Essa guerra não Essa corrida A Verônica vai ser marcada para essa jornada De fazer essa corrida Ganhar essa coroa de fogo e pérolas Que é conhecida Como é o negócio lá Só que essa tia dela É uma tia capetada Tia do satã Essa tia vai fazer de tudo para acabar com a vida da Verônica Mas a Verônica ó Vai acabar com a minha vida? É paulada na xereca A gente pode falar isso? Inclusive nós temos a coroa de fogo e Essa é a coroa de fogo e pérolas Pérolas Ó as pérolas E eu sou a tia Miniatura Filha de espinhos Nossa, para nascer foi uma desgraça Filha de espinhos e rosas Menina Laclon Vai contar a história da Zoe E ela é uma garota muito peculiar Ela ouviu dizer que a mãe dela não é a mãe dela Ela acha que ela foi adotada Mas ninguém confirma nada Ela pergunta Os pais são muito evasivos com ela Até que um dia Ela acaba descobrindo através de um amigo Que ele é feito Ele é filho das folhas e dos galhos Ele chega o melhor amigo dela E revela para ela que na verdade A mãe dela é uma dríade A dríade é da água e da floresta Você que é louca da floresta Isso seria uma fada A dríade é do rio Ah então ela é filha de uma fada E ela descobre que esse menino né Também e eles vão para este universo Onde existem fadas E eles são filhos de fadas E começa um romance E eles se envolvem Que lindo E vira toda uma natureza É uma história Uma pessoa que já se mijou já inteira É romance hot Tava tão bom Rainha de pedra Rainha de pedras e corvos Vai contar a história de uma mulher Já idosa Já velha Só que ela sofreu muito na vida E ela veio assim Numa linhagem de bruxas E magos E coisas do tipo E ela vive nesse lugar Um lugarzinho lá na Inglaterra E ela tem acesso A floresta mágica Ela é conhecida nessa floresta mágica Como rainha de pedras e corvos Porque ela não tá nem ligando pra nada Ela mata as pessoas mesmo Ela faz ritual com criança Ela come cabelo de corvo Ela não tá nem naí Daí acontece o que? Acontece que essa velha descobre que ela tem uma família Que essa família dela existe ainda Que ela não tá sozinha no mundo Que até esse momento ela achava que ela tava sozinha Mas ela tem irmãos e irmãs Plot twist Todos eles são bruxos e bruxas e tudo Só que né Não é só ela a última bolachinha do pacote Que ela não é a única com poder Se ela mata a criança, meu filho Ó os irmãos, mata a cor pior Mata a cor, mata tudo Mata até ela se bestar Esse vídeo tá sendo patrocinado pela editora Darkside Última rodada Garota Só tem protagonista feminina Essa aqui vai ser lerb Essa garota ela é trans De fumaça Garota de fumaça e areia Vai falar sobre uma menina O nome dela é Margarete Ela tem o dom de mudar o seu gênero, o seu sexo A hora que ela quiser Ai que mística Porque as partes dela são feitas de areia E quando ela transita é feito Estão umas fumaças assim, uns negócios E ela muda de gênero A hora que ela quiser Ai meu Deus, eu não consigo pensar nisso aí Então ela por isso ela é chamada de Garota de areia e fumaça E aí é só a história Basicamente é a jornada dela Entendeu? No colégio E ela vai ter que lidar com o bullying Das pessoas que falam Mas peraí O seu pipi é feito de areia? Ela fala Não, pera lá Ela é bem assim É de fumaça Tem sentido Chega num momento que ela tem que decidir Se ela vai continuar na escola Ou se ela vai entrar pra uma academia Onde existem só pessoas como ela RuPaul RuPaul feito pra pessoas com areia e fumaça Fumaça Ótimo Então gente esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos tirar um E as pessoas vão ter que inventar a sinopse Nos comentários aqui então É espada De vento E água Isso Espada de vento e água A personagem principal que vocês vão ter que colocar a história É Hillary Duffy Hey now Então se vocês gostaram desse vídeo é isso aí Se inscrevam no canal de Wesley Vieira Porque as vezes tem vídeo lá de vez em quando Vai ter gente eu juro que tem Eu gravei vários Só que me roubaram O link do canal dele vai estar aqui na descrição Também vai aparecer nos cards E se você é novo aqui no Guixx Curixx Você clica aqui em cima pra se inscrever e receber notificação de vídeos novos Tá bom? A gente vai ficando por aqui Um beijo para a Let's E tchau 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 Tchau